Estou agora às 20 horas da noite do dia 15 de fevereiro de 2009, né, tá até meio escuro aqui. Eu vou mostrar uma coincidência pra vocês, um sósia, vamos ver se vocês descobrem. É um grupo chamado The Councils. A música é The Rain, The Black and The Things, Achou o Parque e outras coisas. Olha só. Esse aí parece com quem? Esse. Vou dar um bombom. Chocolate pra quem adivinharam. Não adivinharam? Presta atenção. Vocês lembram do Máscara? Vocês lembram do Debbie Lloyd? Jim Carrey. Olha se não parece. Um personagem do Jim Carrey, Debbie Lloyd. Olha só. Bem parecido, não é? Vou passar mais pra frente. Ó, a pausa. Pausei. Bem parecido. Olha só. Infelizmente, três componentes deste grupo faleceram, mas, eu não sei quem, mas três faleceram. É um grupo variado, hein? Criança, mulher, adulto e adolescente. Bom, mais uma coincidência aqui, que eu descobri. É um Jim Carrey. É seu pai do Jim Carrey, esse aqui. É calmo, sirs, de render back into things. Um, o que a gente vai falar com isso. E aí, o que a gente vai falar com isso. Obrigado.